Então gente, continuando na nossa segunda semana do Rap Nacional, tenho aqui Choice, Presidentes Mortos. Por mim matava todos e a gente ficava num libertarianismo sem governo, mas enfim, é utópico demais pra ser verdade. E eu vi que no react da Nicole, da música Nicole, eu confundi, porque na verdade o ator que atuou muito bem era o xamã, e o Choice é o que aparece no final, do rosto fino e olhos esbugalhados, e bigodinho de trocador. Então bora fazer o react dessa música, mas antes agradecer aí aos membros do canal, estão aí na tela, e se você quiser ser membro a partir de R$2,99, ou seja, R$3,00, você pode ajudar o canal, porque afinal de contas eu quase não recebo dinheiro dos reacts que eu faço, que pega direitos autorais e é total direito dos donos das músicas reclamar isso, né? Afinal de contas a música é deles. Mas se você quiser me ajudar, puder me ajudar pra eu poder melhorar aqui o canal, vou ficar muito agradecido, afinal de contas dá trabalho pra caramba gravar esses vídeos. Enfim gente, roda a vinheta e bora ver aí os Presidentes Mortos, que pra mim podia ser todos, mas enfim, né? Eu não posso desejar a morte de ninguém. Ei gente, Luciano aqui. E seguinte, bora ver de qual é que era desses Presidentes Mortos do Choice. Esse que é um dos que vocês pediram muito na semana passada, como eu vi que era uma lista muito boa, eu decidi continuá-la e bora ver bem agora. Deu um segundinho de atraso pra começar. Ele parece o Everson Zoio, velho. Minha vida é no ponto mais alto da cidade, na favela onde Donzella é induzida a ser puta. Senti um vazio aos 13 anos de idade, eu descobri que o que era eterno também tinha despedida. Aprendi tudo com os manos cheio de tique, sem me ensia e além de estar no pique das track. O Fifty me inspirou com Get Rich, uma tique de emocionado igual quando era moleque. Meio maluco, leque, o rap me muda, mas não se iluda achando que tu é alguém pra mudar o rap. Tem um segredo bem secreto na mente, uns agentes iluminati até flagraram essa track. Mandaram uma carta pra mim botar medo, causou revelar se o motivo do sabota morrecido. Vou ficar quieto, quem não deve não teme, deixo vocês achando que o maior perigo é a sirene. Homens vivos valem, Presidente, os mortos, as balas voam no alto do morro, mas um dia cai. Homens vivos valem, Presidente, os mortos, as balas voam no alto do morro, mas um cria cai. Piano largo que desenrola é pa hora, e os cara que chora nunca colaboraram com dólar. Eles temem a hora que a galera lá desenrola, já que a vida é escola e a glória passaram a prova sem cola. Essa ralém dos crianças usa droga, se não usa pega parrola e detona a vida dos brother. E os brother devolve em dobro, consome mais droga achando que é thug e nunca pegou no revólver. Eu quebro a cena no meio, eu tô falando verdades, vocês não aguentam a verdade, eu tô levitando tipo espírito, só que prefiro que me chamem de entidade. Eu vim do caos, nego, eu sou o caos, nego, não tenho medo de enfrentar a realidade. O que me falam já escuto sem ouvir, não tenho medo do seu tom de superioridade. Ok, na minha mente o remorso hiberna como um urso, sei que meu inferno interno vocês não aguentam. Se o Lucifer vier morar na minha mente, vai falar que é muito quente como o que me enfrentam. Vim que posso ser uma máquina mortífera, mexa comigo e o que te espera é a morte, garanto que não vai ser uma morte bela. É melhor ser morto por tiro do que pela minha lírica, plow! Homens vivos valem, presidentes mortos, as balas voam no alto do morro, mas um dia cai. Homens vivos valem, presidentes mortos, as balas voam no alto do morro, mas um cria cai. Tinha volta o jogo igual o Keanu Reeves, até daria um filme. Mais um filho pai do sem pai, com o sonho da música, proposta do crime. Sem volta, tem que pena pra cançar essa ave, atacante da vaga, faz gol até dispara. Super hip-hop, ainda somos modo F, de supermodo foda-se eles de modo falso. Eu tô no mic igual Nasce Jones, derrubando um oponente como John Jones, seguindo as nota como Quincy Jones. Foda-se tudo, meu nome não é Johnny, atirando em João Batista de Lacerda, pra ver se meu povo acorda e progrede, por isso o Jaic é mito, eu sou o Rodrigues. Ah, Michel que eu respeito é o Rashid, choque de realidade tipo Blanco. Assim os picos tem me visto, eles forjam a áurea de Jesus, mas tá na cara que são enripistas. Pra mim cês são tipo Pedro, Pedro de Lara, minha caneta tá de Chico Sizer, minha nação é zumbi, minha rainha é Dandara. Pino da granada no nariz do senador, promove a morte do gueto velório. Entrei na tua mente tão fundo, cuzão, que até cheio petróleo, tatuando Nike e Cortez na bunda do jogo. Nível very hard, fazendo grana, 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 na velocidade do flow do espinardo, matando o leão do proérd, por dia os cria de quebrada, vai entender o pai? Canela cinzenta igual Yuri Boica, no tempo das push, minhas linhas maitai, paga pra ver, vai! Homens vivos valem, presidente e os mortos, as balas voam no alto do morro, mas um dia cai. Homens vivos valem, presidente e os mortos, as balas voam no alto do morro, mas um cria cai. Homens vivos valem, presidente e os mortos, as balas voam no alto do morro, mas um dia cai. Homens vivos valem Presidentes mortos As balas voam no alto do morro Mas um cria cai Nossa senhora Gente, às vezes eu fico sério Fazendo react aqui Não é porque eu não tô gostando da música Não é porque ela tem uma letra tão impactante Ela tem uma mensagem tão importante a ser dita Que assim, não vou ficar aqui fazendo caras e bocas Porque eu prefiro absorver a mensagem E passar depois do react E fazer um Eu reagir a música falando dela Do que eu ficar aqui Pra fazer ceninha pra vocês Coisa que eu não faço Eu sou muito sincero nas coisas que eu faço aqui no canal E achei interessante, cara Porque assim, o clipe é muito bem feito A imagem Tudo assim A qualidade de imagem De som O clipe em si A história contada É muito legal Eu fico Eu tava vendo ali o Choice Fazer treino no Muay Thai Só que assim Eu já pratiquei Muay Thai Acho que eu sou Faixa laranja É depois da branca Eu mudei de faixa uma vez Depois eu saí Porque eu não tava com mais dinheiro E o mestre da academia Era meio folgado assim Ele queria que eu fizesse serviço Pra ele Mas não me pagava Pra isso nem abatir na mensalidade da porra do negócio Eu vi que ele chutando Ele não manteve a guarda aqui de lutador Ele tava chutando e tal Não tava nem fazendo a parada como tem que ser Mas enfim É só uma observação E ele tem uma puta cara de que é bom de briga Ele tava dando uns chutes ali Eu falei Pô Esse Choice aí Ele te dá a Choice De te dar um soco na cara Ou um chute na cara Mas o refrão da música Ela fala muito bem Homens valem presidentes mortos Homens vivos valem presidentes mortos Você vê a história que ele conta É uma história assim Que cara Deve ser uma realidade Em todas as comunidades Do país Até que onde eu moro O bairro que eu moro Que é um bairro muito pobre Do Barreiro Aqui em Belo Horizonte Só que não é uma comunidade Tem a comunidade do lado É E eu vejo muito isso acontecer Sabe De que é muito difícil Alguém Alguém resistir A venda de crime E é muito fácil As pessoas É aceitarem Entrar nessa vida Eu vejo que tem muita gente De bem Pessoas que não Aceitam isso Mas tem irmãos Filhos Ou até mesmo Pais Que já foram presos Envolvidos com Esse tipo de vida Só para citar Para ver Aí o cara começou a gritar 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 Pedindo socorro E deu aquele desespero E tal De repente já subiu a polícia Pegou o cara E desceu Saiu todo mundo Assim Estava fazendo frio Na época Que foi uma época de frio E O pessoal Às vezes Até com roupa de dormir Assim e tal O pessoal realmente Sem saber O que estava acontecendo E você pensar Que isso É a realidade De muitas pessoas Sabe Você está querendo Só ter sua vida E você Ouvir barulho de tiro A gente morta A realidade da violência Que assim Infelizmente É uma constante Na vida de muita gente Eu sinceramente Acho que não devia ser assim Acho que tem coisas Muito mais importantes Na vida Que as serem zeladas Que muitas das vezes Ninguém valoriza E é mais triste ainda Você ver essa realidade Que até o próprio Choice canta Que ele ia lá Ouvir a música Com o amigo dele Queria fazer o rap dele E tal Queria cantar E tal O amigo dele vai Entra na vida de crime Nem quer mais saber dele Ter oportunidade De aceitar o dinheiro Ele não quis Ele preferia ir pra casa E fazer a rima Dele Ele fugiu de uma vida Que assim É uma vida de glamour Mas ela é curta Ela é precoce É uma vida que acaba rápido É uma vida que nem sempre Vale a pena Porque De que adianta você ter Muito A gastar Mas você tem pouco tempo Pra usar E é até doido Na hora que entrou O outro cara Acho que é o BK O cara cantando Com raiva mesmo E você percebe Que assim Além de que são Grandes poetas Os rappers Vou falar até Os rappers nacionais Você vê as vezes Rap é da gringa Os caras que aí Só fazem música De ostentação E enche o saco Você vê que os caras Assim Além de serem poetas Eles estão usando A música Pra ser um grande Desabafo Que deve ser muito Triste pra eles Saber que Eles estão cantando Eles estão Conscientizando As pessoas Eles estão passando Mandando papo reto Passando a real E muita gente Nem se importa É igual ele próprio Falou Você quer usar droga Mas nunca pegou Numa arma Nunca teve uma vida De crime E quer pagar De bandidão E tal De pousar com arma E não sei o que Mas nunca Presenciou isso de fato Ou então Usa disso Pra falar Que se solidariza Com a situação E que você E que quer de fato É ajudar essas pessoas São pessoas carentes Mas cara Nunca vivenciou A coisa mesmo Que essa Tinha uma bandeira Tinha uma coisa Que você nunca vivenciou Se compadecer Da situação Gente É algo bom Com certeza Mas não tome O lugar De fala De uma pessoa Ou não acha Que você Pode falar Por alguém Se você nunca Vivenciou A coisa Acho que Ninguém melhor Que uma pessoa Que vivenciou A coisa Pra falar O que que realmente é Eu acho Que muitas vezes As pessoas querem Falar demais Sem ter visto Nada E porra Isso vai ajudar Em que? A fazer com que A pessoa cresça E ganhe Seguidores Ou likes Ou views Ou não sei o que Mas cara Ela na prática Ela tava ali Pra vivenciar Não tava Ela tá falando Pra quê? Teve uma vida Boa a vida inteira Pra querer falar Que pensa Nas mazelas Do pobre Não pensa Tá falando isso Porque é o caminho Mais fácil Pra ganhar as pessoas Se a pessoa Compadecesse mesmo Ela poderia muito bem Fazer o dela calado E ajudar Na medida do possível Não é ir pra redes sociais E falar que se solidariza Porque a pessoa Às vezes não tira um puto Do bolso Pra ir ajudar Quer falar Que é igualdade Pra todo mundo Desde que não mexa No bolso dela Aí é querer É querer pensar no pobre É porcaria nenhuma Tá querendo pensar No como ela Vai ser boazinha Pra que todo mundo veja Beleza? Então aí gente Tô vendo que essa semana Puta que pariu Vocês tão querendo Uma terceira semana De rap nacional Aí a galera Que quer música Da gringa Vai encher meu saco Aqui né Vocês meio que reveza Ah rap nacional Ah trap gringo Ah rap nacional Ah trap gringo Fica tipo A guerra civil Capitão América Versus Homem de Ferro E eu no meio né Tentando a paz Igual aos ânimos Aí vem a galerinha Daqui da frente Aqui pedindo Outro tipo de música Eu tento né Mediar o meio de campo Vamos supor que Deixa eu ver Qual o número Que tá nessa camisa Aqui Aí ó Eu sou camisa 10 Nessa porra Desse negócio Desse canal Aqui ó Eu fico distribuindo As jogadas Pra que todo mundo Fique satisfeito Ai gente É isso Espero que vocês tenham gostado Tenham assistido Aí É O recado tá dado E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui Fui Tchau